E a nossa parada agora é bem na RJ 145, entre Barra do Piraí e Valença. A gente está a seis quilômetros do centro da cidade, bem aos pés da Serra do Mascate. E é aqui, entre o verde e a calmaria desse lago, que o morador viu a paixão pela produção de queijos da família se transformar, tomar um rumo totalmente diferente e alçar voos mais altos. O Fabrício, que nasceu em Valença, é da quarta geração de produtores de queijo e o responsável por uma mudança no manejo. Depois de uma vida inteira dedicada à odontologia, tradição na família, ele resolveu dar ouvidos a um outro chamado. Fabrício, meu amigo, eu cheguei aqui e já fiquei impressionado com esse lugar. Queria que você explicasse o que é isso aqui. É o meu paraíso. Vivo aqui há 33 anos, Valença. E não quero outro mundo, não. Não pense em largar, não. Não, não tem como, né? Aqui vive a família toda, meu pai, meus irmãos, né? A gente tem quase muita coisa que a gente se alimenta, a gente produz aqui. Bom, agora a gente está falando de leite, está falando de queijo nesse programa especial. E com você especificamente, queijo de leite de cabra. De cabra, das meninas. Que inclusive já estão aqui do lado, eu vou pedir para o Breno que está aqui com a gente mostrar. Olha só que coisa mais linda, gente. Uma influência que vem realmente de família, né, cara? É, sou a quarta geração que mexo com leite, né? Meu tataravô já tinha fazenda, meu bisabu já fazia queijo, meu avô e minha avó faziam queijo também. Nessa época não de cabra. Não, não, cabra eu sou o precursor. Você que trouxe a novidade. Eu que trouxe a novidade. Gente, e o que mais chama a atenção é ver elas assim, ó, fantasiadas para a nossa chegada. Estão vestindo a caráter para te receber, a verdade é essa. Que coisa mais linda, gente. Ah, que legal. Então vamos lá que eu quero conhecer o Capril. Não é curral, é Capril. E você tem hoje em torno de quantos animais? 50 animais. 50 animais, contando com os recém-nascidos? Contando com os recém-nascidos e com o bodário, né, onde ficam os bodes. Ah, porque eles ficam separados? A gente não pode deixar eles aqui, ó. Porque o bode, ele tem uma coisa chamada efeito bode, efeito macho, que é o hormônio. Esse hormônio dele dá um odor muito forte. Eles chamam cheiro de bode. Cheiro de bode. E que passa para o ambiente e passa para o leite e passa para o queijo. Então ele não pode ficar aqui. Isso interfere, consequentemente, no sabor final, né? Com certeza. Bom, você disse que estava na hora da ordenha. Vamos lá? Vamos lá registrar esse momento. Você vai me ajudar a tirar leite? Vou te ajudar. Já tirou leite alguma vez? Nunca. É hoje. Nunca na vida. É hoje. É aqui no programa. É aqui. Nesse especial sobre a rota do queijo na região. Vamos nessa. A cabra tem essa vantagem, né? Ela não precisa do estímulo do cabritinho. O leite já está disponível aqui. Pronto para retirar. Então a gente usa essa solução aqui, ó. Que é uma solução pré-ordenha. Ela é a base de quê? Clorexidina. Faz uma espuma e, ó. Faz um. Olha só. E no outro. E aí pega uma toalhinha de papel para cada teto. Só secar? Só secar. Que quente! É quente. A temperatura é 36, 37 graus aí, mais ou menos. Quentinho, cara. O outro? O outro também. E aí a gente faz o que a gente chama de teste do caneco, um fundo preto. A gente vai observar aqui, ó, a qualidade desse leite. Você tem algum tipo de coágulo, alguma coisa diferente, um pedaço de coágulo. Um corpo estranho ali, né? Claro, um corpo estranho, né? Que pode sugerir uma mamite. Como não tem uma mamite, uma inflamação, como é um leite limpo, ó, não tem nada, não tem nenhum grânulo, nada, ele está apto a ser... Tá normal, né? Tá legal. Tá legal pra... Aí aqui agora você vai retirar. Vamos lá. Olha como é que é feito aqui, ó. Quer provar o seu leite que você tirou? Ih, rapaz, assim? Assim, direto. Você vai sentir o sabor floral. Olha aí. Puro, direto da cabra, que você que tirou, né? Tem um sabor especial ainda, né? Rapaz, vamos provar aqui agora, então. Sente o cheiro da doce casa. Cheirinho suave, né? É. É doce. Nossa. É doce, não é doce? É doce, doce como mel. E a minha amiga aqui, ó. Gostou? Essa é a bruaca. Gostou da... A bruaca? É a bruaca. A bruaca do Pantanal está aqui, gente. É a bruaca do Pantanal. Peraí, todas as cabras têm um nome, é isso? Todas as cabras têm um nome. Que isso, gente? Então você consegue identificar uma por uma. Todas elas. Mas a Xuxa, a bruaca... Xuxa? A Xuxa é a nossa campeã. A Xuxa já chegou a dar 14 litros em um dia. Que isso? É um absurdo de leite, né? Mas com tanto leite, o uso de maquinário apropriado agiliza o processo e ajuda a aliviar as cabras, que precisam ter o leite tirado todos os dias. Essa quantidade toda tem destino certo, os tanques de produção de queijo, que seguem basicamente o mesmo padrão de outras produções artesanais. E o resultado está nessa mesa incrível, com queijos artesanais dignos de medalhas. Fabrício, eu me surpreendi quando eu cheguei aqui, não sabia que dava pra ter tantos produtos à base do leite de cabra, cara. Muitos produtos, né? Quantos tipos de queijo a gente tem aqui que vocês produzem? Aquilo não estão todos que a gente produz. Nem estão todos ainda. A gente faz isso aqui de 16 queijos diferentes. Um sonho realizado não só pro Fabrício. O Fabrício falou que o senhor é a maior referência dele, é o responsável por tudo isso que está acontecendo hoje. Como é que foi lá atrás, quando ele falou pro senhor, pai, quero cabra, quero que ela cabrinha. O Fabrício, adolescente, falou que queria uma vaca. Eu achei pequeno, ele pra uma vaca muito grande, eu falei pro Fabrício, eu vou comprar uma cabra pra você. Aí ele começou com 12 anos de idade, com as cabras. E lá atrás o senhor não imaginava que ia render tudo isso, né? Era um negócio amador, hoje está profissional aqui. E como é que vocês se sentem hoje, sabendo que fazem parte da rota do queijo na nossa região, que influenciam e impactam diretamente a produção? O queijo, ela mudou totalmente o Capril, né? Porque a gente teve que se preparar pra receber os visitantes. Foi daí que despertou o turismo rural. Ainda tem mais queijo que você provar aí. Ainda tem mais queijo, gente. Vamos comer mais queijo. Seu padre, obrigado, tá, querido? Obrigado pra você. Continue aí nos bastidores aí. E parabéns, viu? O comentário dele tá bom, né? Impossível falar. Inclusive a gente já passou o resto do dia aqui sem falar, tá? Cara, eu tô surpreso com a variedade de queijos que tem aqui e com a importância da cabra aqui nessa nossa rota do queijo. Impressionante, gente. É um queijo mais aguçado do que o outro no paladar. Uns mais leves, outros mais intensos. E não é que no final da gravação a gente soube que um filhote tinha acabado de nascer? Corremos pra lá. É a certeza de que a produção de queijo de cabra por aqui não vai parar tão cedo. E aí E aí E aí E aí